A gente está aqui agora no local de votação do Conselho Tutelar de Macajuba 2019. Está aqui presente a Polícia Civil e a Polícia Militar fazendo a segurança das pessoas que irão votar. Recebemos informações que existem somente duas urnas de votação, o que está trazendo esse grande tráfego de pessoas. Estamos chegando quase às 17 horas da tarde e ainda tem bastante de gente para fazer a votação aqui na cidade de Macajuba. Uma total desorganização, somente duas urnas para mais de milhares de pessoas votarem. Vocês vão vendo aí as imagens. A gente vai mostrar aqui os dois setores onde estão localizadas duas urnas de votação, da sessão 1 e da sessão 2. Aqui está a situação. Olha isso. Agora 4h46 da tarde e olha a situação que ainda está faltando 14 minutos para chegar às 17 horas da tarde. Nem eu mesmo votei ainda, né? Vou mostrar daqui a pouco a situação da fila que o blogueiro ainda vai votar. Está aqui a situação, cheia de gente. Opa! Totalmente cheia. Olha isso. Está aqui o delegado Almi, o tenente da polícia fazendo aí a guarda, né? Olha só a situação. E eu vou mostrar aqui a fila que o blogueiro ainda vai votar, né? Como é que está a situação. Está um caos isso aqui. Isso aqui é a fila que o blogueiro ainda vai votar. Olha só o tamanho. Olha só onde vai essa fila. O local de votação ali, olha. São divididas entre duas filas. Em ordem alfabética. E aí A salta, a gente vai votar. Eu chegoi lá. Dali E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.